Bom, eu vou tentar ser breve. Em abril de 2022 eu encontrei o vídeo de um criador chamado P.W.Nisher, e esse vídeo foi um projeto que ele fez para compilar várias ilustrações 3D de diferentes partes do mundo. Eles tinham um template para usar como base e em cima disso eles podiam criar o universo que eles quisessem. Quando eu me deparei com esse vídeo eu gostei demais e algumas ilustrações chamaram minha atenção, e eu comecei a pensar como poderia ser a criação sonora desses outros mundos. Então eu escolhi algumas artes, entrei em contato com os criadores para saber se eles topariam que eu fizesse só um design dessas ilustrações deles. Eu tive a sorte e o privilégio de receber a permissão deles para trabalhar em cima desses projetos, então acompanha aí agora o compilado de vídeos que eu pude sonorizar. o pain da infestidade o flaitos equilibrados. Coroja. Coroja. m o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL